Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nico VTR Eu sou o Nico e hoje, rapaziada, eu vou fazer um teste de ride da primeira scooter que vai aparecer aqui no canal A Daphra Citicon 300i Essa motinha da Daphra, muito maneira Foi disponibilizada pelo Xand Motos Daí o número dele Vai estar aqui na descrição também, né, caso alguém tenha interesse em estar comprando ela E mais pra frente eu vou falar do preço dela de venda Que tá muito bacana Mas antes, já deixa aquele joinha aqui no vídeo E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito Pra não perder mais vídeos como esse, beleza? Bom galera, a Daphra Citicon 300i É o primeiro fruto da Daphra em parceria com a SIM É a Sunnyang Motors É uma empresa taiwanesa Do país de Taiwan Essa foi uma boa sacada da Daphra Veio trazendo produto de mais qualidade Tanto que a Citicon 300 está no mercado até hoje Fora que a SIM é a mesma empresa que produz a Next 250 Foi essa moto aqui e a Next que mudaram a fama da Daphra que tinha aqui no mercado brasileiro Essa moto aqui, ela veio do início de 2010 até 2014 E depois passou por um facelift, algumas coisas ali Teve algumas mudanças Mas é praticamente a mesma moto até hoje O ano dessa daqui é 2012 Ela originalmente vinha com um ano de garantia da Daphra Sem limite de quilometragem Olha que bacana Essa scooter, ela é sucesso em alguns países da Europa Como França, Portugal e Espanha Bom, o motor dela, ele está escondido aqui embaixo Ele é gasolina Não é 300 cilindrados Ele é 263.7 cilindradas Refrigerado a água com emissão eletrônica São 23 cavalos de potência que ela gera E é completamente automática Pode ver que aqui não tem pezinho de marcha Não tem pezinho de freio Os freios são na mão Aqui o freio traseiro Lá o freio dianteiro É que ela tem freio a disco na traseira e na dianteira As rodas dela são de liga, de 16 polegadas Uma vantagem da concorrente que tinha rodas de 14 polegadas Eu particularmente prefiro rodas maiores para moto O tanque de gasolina dela Aqui, a gente abastece Ele tem a capacidade de 10 litros de gasolina E ela faz mais ou menos 30 km por litro O que dá uma autonomia de 300 km com o tanque cheio Vou mostrar ela aqui por fora Ela tem farol duplo Os piscas aqui Tem um sistema de carenagem bem legal Que corta bem o vento Ó, a tabela FIP da Citicom 300 2012 Tá 10.330 reais Lá no Xande Motos Ela tá com valor de repasse 8.300 reais Você leva ela, vai pra casa tranquilo Com uma moto muito maneira aí pro dia a dia Tá, Nico, por que que tá tão barata essa moto Se é 10.300 e a FIP só tá aumentando Galera, é repasse Moto de repasse sem garantia Ou seja, o vendedor não quis Digamos, ajeitar algumas coisinhas Tipo, a bolha aqui Que a bolha original não tem Algumas outras coisinhas que tem na moto Então, leva a moto muito mais barata do que na FIP Mas com alguns detalhezinhos, né A vista aí que a gente vai tá mostrando também Mostrando aqui ela Aqui a gente vê o radiador dela Refrigerada a água As rodas muito bonitas Aqui Tem esse negocinho para Pendurar alguma bolsa Mochila Muitas mulheres gostam de scooter, né Então pendura a bolsa aqui Aqui tem os pezinhos, né Pro carona Aqui o motor Vamos dar uma olhada nesse motor Tá aqui embaixo Vem com o baú jive também Baúzinho jive, se eu não me engano Esse daqui é de 30 ou 25 litros Cabe um capacete Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui também temos Essa tomada de energia Vou colocar um carregador USB Aqui Atrás do banco Espaço pra um capacete E Um corta-corrente Que é bacana Evita roubos Esse banco aqui Ele é muito maciozinho Ele é em couro E Muito confortável Tanto pro piloto Quanto pro carona Tá bom Chega de falar da moto por fora E vamos ao que interessa Bora dar um rolê nela Vamos lá pro teste, galera Ligou o painel aqui Painelzinho super completo RPM Temperatura do óleo Que avisa quando tem gasolina Marcador de combustível Hora, quilometragem E aqui O marcador de velocidade Em quilômetros por hora E em milhas por hora Como eu falei Ela é vendida Em outros países Onde não é usada A unidade quilométrica E essa moto Ela só liga Se tiver Com o freio de trás apertado E com os pezinhos levantados Olha só A moto aqui tem A quarta-corrente Partida elétrica Aqui luz, lampejador Farol alto, farol baixo O pisca E a buzina Que é muito, muito alta Se liga só Eita Não buzinou Eita, cara Buzina muito Vamos lá É um pouquinho estranho Pra mim andar numa dessas aqui Que eu tô acostumado com As outras motos, né Então vamos lá Os dois pezinhos aqui É muito louco Andar de moto Sem fazer marcha, viu As scooters Elas são Muito cobiçadas Pelas mulheres Por serem práticas, né Tem espaço aqui Pra guardar coisa Tem esse trequinho aqui Pra pendurar bolsa Pendurar sacola Não precisa fazer marcha Olha uma XL lá XL linha Então Não precisa fazer marcha Isso daí é muito bacana Só acelerar e vai Aqui freio de trás Freio da frente Até me acostumar Pra não fazer Cagada, né Ah, vamos fazer um circuito Off-road aqui, ó O motinho vai bem No off-road também Claro, não é uma moto Pra isso, né É uma moto de cidade E eu escolhi Não testar ela na cidade Por ela ser Trezentas, né Duzentas E sessenta e três cilindradas Vamos testar ela No asfalto Pra sentir realmente A potência desse motor E Ver como que ela se sai, né Caso A pessoa queira sair Fazer uma viagem Opa, essa curvinha aqui É perigosa É muito louco, né Quando você vai Freiar Trocar de marcha No pé E não tem marcha Não tem freio Ó Vamos acelerar Na subida Já tá 80 por hora Se bem que eu não vou Acelerar muito aqui Que o pessoal tá Cuidando do asfalto, né Tão fazendo remendo Mano A motinha é muito na mão Claro, a pilotagem dela É uma posição de pilotagem De scooter Eu tô sentado Super confortável Nessa posição Eu acredito que eu posso Viajar muito mais tempo Do que com Uma moto como a XR Por exemplo Cansa Na verdade não cansa, né Eu ia falar que cansa pouco Mas não cansa Tô super confortável Parece que eu tô sentado Num Sofazinho de couro No banco de espera Numa sala de médico Eu vou ter que tomar Até cuidado Pra não relaxar demais Aqui E esquecer Que eu tô andando de moto Opa, tem uns buracos Feios aqui Não é pra menos Que eles estão consertando A velocidade final dela É mais ou menos 120 km por hora Como essa moto aqui Ela é de Uma revenda Não é de particular Eu nem vou fazer Top Speed com ela Beleza? Me desculpem por isso Vocês aí que gostam De Top Speed Mas só vamos dar Um rolezinho de boa Vou cuidar aqui Peguei um trecho Um pouquinho acidentado Hoje pra fazer O nosso teste ride Mas não foi Intencional não Piazada Será que dá de passar aqui? Pensei que dava Mas Não dá Então rapaziada Como eu tava falando A moto de 10.300 Que tá na FIPE Você leva ela Lá no Xandemotos Por 8.300 E Se der uma choradinha Dinheiro na mão Por 8.000 Leva pra casa De boa Olha o tio ali Podando todo mundo Bem louco Eu vou fazer isso aí Também Já que o tio fez Vamos lá Agora chamam nós Chegou a hora Do nosso teste Na BR BR282 Que liga O Velho Oeste A praia Cara Que céu bonito Ó O motinho Não deixa Desejar Cara Realmente Tô me sentindo Numa custom Muito 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 Confortável Tô quase no que me disseram Que é final dela 120 Que me disseram Não Pesquisei na internet Eita Mano Minha opinião Sincera Motinho É show De bola Se é até Pra casal Que quer pegar Estrada de moto É uma ótima Pedida Eu achei que a BR Está meio vazia Mas está Bastante cheia Mas sem problemas Sem problemas Sem problemas Então rapaziada Está interessado em comprar Essa moto Ou alguma outra moto Chama o Xande O contato dele está aqui Embaixo na descrição Desse vídeo Instagram Facebook Celular A loja Fica ali Na cidade De Joçaba Beleza Obrigado por ter Acompanhado mais Esse vídeo Lembra de deixar Aquele joinha Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito E valeu Fui